Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se eu julgo que ao longo de todo este processo a opinião pública madarense foi tirando as suas conclusões. Os cidadãos tiraram as conclusões que tiraram ao longo deste processo. É para mim triste e confrangedor olhar para esta Assembleia e perceber que a maioria impôs conclusões a todo este processo contrárias àquelas que são as conclusões que o povo tem tirado em relação a tudo isto. Que os cidadãos é quem, em última instância, pagam a factura dos erros do governo do PSD. E muitos cidadãos têm pago essa factura e muitos pais sabem o preço dessa factura porque estão cá, porque foram ao aeroporto levar os seus filhos para as terras de imigração. E o PSD, quando aqui vem, levianamente, com esta comissão de inquérito, branquear, branquear o passado e os erros políticos, está a trair o povo da Madeira. Obrigado.